Um poema em inglês antigo que influenciou Tolkien a criar a relação de seus personagens com o mar. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o poema The Seafarer, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Preservado no manuscrito do final do século X, comumente chamado de The Exeter Book, The Seafarer, que significa O Navegante, é um poema anônimo do inglês antigo escrito em 124 linhas de versos aliterativos. Junto com The Wanderer, um poema geralmente considerado como seu companheiro, The Seafarer pode pertencer à categoria de literatura de sabedoria do inglês antigo e é tipicamente classificado como uma elegia, embora difira das definições clássicas do gênero. Elegia é um tipo de poesia triste e melancólica, geralmente usada para funerais ou lamentos de morte. Como outras elegias do inglês antigo, The Seafarer é um poema lírico dramático e autoreflexivo que usa um orador em primeira pessoa para abordar questões características da poesia de lamento e concentra sua atenção no estado de espírito do orador. Ele relata os pensamentos de um marinheiro solitário, cuja vida de dificuldades no mar o leva a lamentar sua separação do companheirismo e do conforto mundano. Ondas geladas, tempestades batendo em penhascos de pedra e os gritos das aves marinhas enfatizam as dificuldades físicas e a solidão da vida do marinheiro em contraste com a vida de conforto físico e companheirismo disponível para os habitantes da terra. No entanto, por mais atraente que a vida na terra possa parecer em sua imaginação, um desejo incansável pelo mar o compele a continuar seu exílio autoimposto, pois ele percebe que os prazeres materiais da juventude e da glória passam, enquanto a riqueza pessoal é inútil após a morte. Em sua conclusão, o poema defende que a alma individual, exilada na terra pela vida mortal, deve traçar seu caminho humildemente, com boas ações e comportamento correto, em direção ao seu lar eterno em Deus, que oferece a única existência autêntica. Tolkien não apenas estava intimamente familiarizado com The Sea Farrer, através de seu trabalho como professor e estudioso da língua e literatura do inglês antigo, mas também trabalhou inicialmente em uma edição crítica deste poema, com seu amigo e colega, Evie Gordon. Embora Tolkien nunca tenha concluído o projeto, no prefácio de sua edição de 1960 de The Sea Farrer, Ida Gordon comenta que incorporou muito do material original escrito por seu marido e Tolkien em seu texto, especialmente nas notas. Vou falar mais sobre isso ainda hoje. Além disso, as obras ficcionais de Tolkien são marcadas por temas evocativos daqueles encontrados em The Sea Farrer. Em duas de suas obras inacabadas, A Estrada Perdida e Os Documentos do Clube Notion, Tolkien parafraseia partes de The Sea Farrer e até faz alusão diretamente ao texto em inglês antigo. O uso frequentemente no The Sea Farrer de frases gnômicas, declarações que transmitem sabedoria filosófica geralmente compartilhada, também encontra seu caminho em muitas das obras de Tolkien, especialmente em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mais importante, Tolkien incorpora os temas do poema em inglês antigo de Exílio, Saudade do Mar e Efemeridade do Mundo em O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Em ambas as obras, Tolkien apresenta os elfos Nóldor particularmente como exilados de seu lar transcendental nas Terras Imortais. Separados de suas raízes culturais por inadequações passadas de liderança e apegos atuais à Terra-média, Tolkien os apresenta como ansiando por sua pátria eterna e ancestral. Para eles, como o velho marieiro inglês, o mundo comum da Terra-média é um lugar de exílio, que no final é insatisfatório. Lembrando-os de seus amados, o mar chama as almas dos elfos, especialmente nos gritos das aves marinhas. Embora ele não seja um Nóldo e nunca tenha estado nas Terras Imortais, Légolas expressa um sentimento semelhante em O Retorno do Rei, em um poema que emprega imagens de aves marinhas evocativas de The Seafair. Paralelos menos diretos que incorporam motivos marítimos para o desenvolvimento do personagem e expressões temáticas de perda cultural ou eterna também são encontrados na apresentação dos Númenorianos em geral, bem como nos personagens específicos de Eärendil e Aldarion em O Silmarillion, bem como em Os Contos Inacabados. Em 1932, a editora londrina Methen lançou a Methen's Old English Library, uma série de pequenas edições para estudantes de obras em inglês antigo. Tolkien se inscreveu para editar dois poemas em inglês antigo para esta série, em colaboração com seu amigo e colega Evie Gordon. Uma era The Wanderer, o andarilho. O outro era The Seafairer, o navegante. Como Douglas Anderson relata em sua história deste projeto acadêmico, o plano para as duas edições conjuntas era que Tolkien seria o editor principal da primeira e Gordon da segunda. Já em 1933, as duas publicações foram anunciadas como publicação pendente. Eventualmente, Tolkien e Gordon decidiram publicar ambos os poemas num único volume, talvez por causa de um glossário maior. Em 1938, quando Evie Gordon morreu, o projeto foi suspenso por vários anos. Em 1960, Eda Gordon, sua esposa, publicou sua própria edição de The Seafairer. Embora ela inicialmente pretendesse completar os trabalhos de seu marido e de Tolkien, desenvolvimentos acadêmicos sobre o poema a levaram a produzir uma edição muito diferente do projeto original de Gordon e Tolkien. Eda Gordon agradece a Tolkien por algumas notas dadas a ela com sua habitual generosidade, e reconhece que sua edição incorpora muito do material original, especialmente nas notas explicativas, principalmente relacionadas com a gramática ou o vocabulário. No entanto, ela não aponta especificamente como Tolkien contribuiu para a edição de 1960 ou para o manuscrito de 1938. Ela indica que sua própria edição, que leu o poema simbolicamente, é uma visão do poema basicamente diferente daquela do rascunho original. Mas isso não revela se Tolkien e Gordon teriam visto The Seafairer como um diálogo ou um monólogo, sua jornada como uma alegoria ou um símbolo. Então é isso, pessoal. Quando se trata da relação dos personagens de Tolkien com o mar, muito se deve ao que ele estudou do poema The Seafairer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho